olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje vou mostrar aqui para vocês essa luminária de led aqui também tem uma função de ventilador é uma luminária me parece assim bem legal eu vou mostrar aqui vou abrir aqui mostrar para vocês é como aquela funciona ela tem uma vida útil de 30.000 horas né vocês podem ver é que atrás ela tem voltagem de 85 volts a 265 frequência de 50 a 60 a vida útil de 30.000 horas é a temperatura de cor de 6.500 entre outras características aqui tá eu vou abrir aqui né e vamos ver como é que ela funciona então aqui ó vem o ventilador né a luminária com o ventilador é como vocês podem ver ela vai encaixar na lâmpada é no bocal da lâmpada comum né aí é uma luminária que parece ser bem legal e ela também tem né o controle também vem aqui com um controle e também vem eu já abri aqui para ver o que que é ela vem aqui ela vem aqui com uma pastilha né para perfumar o ambiente tá então agora eu vou colocar aqui no bocal e eu vou começar a testar aqui para ver como é que funciona aí não esqueça aí por favor de deixar seu like seu comentário tá e curtir aí se você gostar do vídeo tá bom bom então eu tô aqui com o bocal né eu vou preparar ela aqui só você a gente hoje que ela aqui eu coloquei ela no bocal agora eu vou preparar aqui o controle né o controle já vem com a bateria eu vou colocar aqui a bateria aqui no no controle tá então já coloquei aqui a bateria ali no controle eu vou ligar eu vou ligar aqui a luminária vocês podem ver que ela acendeu a luz aí eu tenho aqui né o botão de liga e desliga né vocês podem ver liguei e esse botão aqui né ela vai ligar ou desligar a lâmpada e esse botão aqui é para colocar em modo noturno aqui tá aqui eu mudo né a cor da lâmpada tá ela pode ficar mais amarelada tá ou um pouco mais branca né luz mais quente ou luz fraca e aqui eu diminuo a potência ou aumento a potência né o brilho da lâmpada e aqui eu tenho esses dois botões aqui e também vai aumentar o brilho ou diminuir o brilho tá não é brilho e o outro é intensidade aumenta e diminui e aqui eu tenho o botão do ventilador aqui eu desliguei o ventilador e aqui eu ligo tá esse botãozinho aqui né ele vai diminuir a potência esse botãozinho que vai diminuir a potência a potência média e potência alta e eu também posso programar ela aqui uma hora duas horas ou quatro horas bom então aqui tem todas as funções né do aparelho a ventilação ela é uma ventilação razoável não é aquele vento é potente mas ela ali funciona bem legal né e aqui tá na potência baixa a potência média e a potência alta e ela é bem ele é mais forte claro né e é uma ventilação né que às vezes serve para eliminar odor né e até refrescar um pouco o ambiente principalmente em ambientes pequenos né agora não espere que o vento seja forte porque não vai ser até baixo de repente para ver se você pode colocar num é tipo numa luminária dessa próxima a sua mesa ou então no banheiro né eu acho interessante essas duas situações de luz então luz amarela luz um pouco mais neutra e luz branca modo noturno ele diminui a velocidade e aqui eu desligo a lâmpada aqui eu desligo o ventilador que tem a questão dos brilhos do brilho né e é isso pessoal aqui ó liguei desliguei então essa é a luminária a é uma uma detalhe importante é uma coisa interessante é que ela tem essa ela ela pode né se movimentar você pode colocar ela em uma dependendo da posição né você pode deixar ela assim ó e aqui você consegue fazer o ajuste bom então você consegue né movimentar ela aqui e aqui você aperta para poder ajustar a posição que você você quer deixar a luminária ó e aí eu esteja numa posição aqui se eu quiser mudar de posição ajusta aqui ó e aperta novamente ó tá bom ela tem aqui ó uma potência segundo o fabricante de 48 watts então é isso mais um vídeo aqui bem rápido para vocês vou deixar na link na descrição de onde eu comprei esqueci de mostrar aqui é aqui tá vendo onde vocês colocam a parte aqui para a pastilha né tem a pastilha que vocês colocam aqui ó e para poder é refumar o ambiente né ela vem com perfume legal para ser usado em banheiro né só demonstrando aqui né a instalação dela acabei de acender ali a luz e agora vou mudar aqui né para dar mais amarela né no meio termo e mais branco vou desligar aqui é só para você ver como ficou no ambiente bom então é isso né mais um vídeo rápido aí para vocês é quem gostou deixe seu like aí deixe seu comentário você já comprou uma dessa você já viu esse seu comentário e comente e compartilha aí para que vai ajudar o canal tá bom um abraço a todos e fiquem com Deus um abraço a todos e aí